Fala povo, bem vindos a um vídeo mega ultra rápido aqui, eu vou só mostrar a localização desse posto do bosque do dragão, para não ter dificuldade para quem quiser encontrá-lo, não ter dificuldade e também porque já teve mais de uma pessoa que me pediu E tá aí, bem mostrado no mapa aí, onde é que é o local certinho, beleza? Só para ajudar vocês que estão descobrindo The Witcher aí pela primeira vez ou jogando novamente, numa dificuldade diferente, então afim de explorar tudo, tá aí no mapa certinho Vocês só seguem à direita de Novegrar, no mapa grande de Velen, vocês encontram Novegrar que fica mais fácil, vai uma reta na direita vocês vão achar aí o posto do bosque do dragão, beleza? Era só isso, valeu, um abraço Tchau 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 Tchau